Oi pessoal, canal Abre Graças, como vocês estão? Mas é que bem, olha o Max aqui, olha E eu quero, gente, fazer um testezinho com o Max Eu quero ver se eu deixo uma bolachinha aqui Que ele é louco por essa bolachinha, bolachinha Pra ver se ele vai comer Eu vou dar ordem a ele pra ele não comer Mas eu não sei se vai funcionar, tá certo, gente? Vamos fazer o teste com ele, vamos fazer o teste junto com vocês Eu vou deixar o celular aqui gravando E vocês vão dizer Aliás, vocês vão ver, e eu também vou ver, né? Se ele realmente vai obedecer Ou se ele vai comer a bolachinha, certo? Então eu vou dar ordem pra ele, dizer que ele não pode comer Tá certo, gente? Vamos observar pra ver qual vai ser a atitude de Max Ele é bastante obediente Mas, né, diante de uma bolachinha que ele gosta muito Eu não sei se ele vai resistir Vamos ver, gente Peraí, deixa eu colocar o celular no lugarzinho bem Que dei pra gravar Pra vocês acompanharem Peraí, assim eu acho que já dá Não, Max, não Max, não Não, não é sua agora não Não pode comer agora, tá certo? Não Não, Max Não, Max, não é sua agora não Não, Max Não, Max Não, Max Não, Max Max, vem aqui Vem aqui, Max Cris de riso Max, você comeu a bolacha, Max Quem mandou você comer? Quem foi? Eu disse pra você comer, Max Não, era pra comer, rapaz Era pra esperar Gente, realmente o teste não funcionou Max não resistiu Tá aqui com a cara lisa A cara mais lisa do mundo Mas eu vou tentar de outra vez, certo? Eu vou tentar ensinar o pessoal Que grava Que os bichinhos resistem Mas infelizmente ele não resistiu Então gente, esse foi o teste Que eu fiz com ele, né, hoje Como vocês viram, não deu certo Espero que vocês tenham gostado Eu pelo menos não deu certo Mas eu tô aqui me acabando de rir Ele não passou no teste Se vocês gostaram Deixa o joinha de vocês, certo? Deixa o seu comentário aqui embaixo Que foi o que vocês acharam Da astúcia de Max Da obediência dele Que eu tanto elogiei E deixa o seu joinha Deixa o seu comentário Se não é inscrito ainda Se inscreva no canal, certo? Compartilha esse vídeo Da obediência de um cachorro Hasta luego Obrigracias Dios los bendiga Pedirinha E aí E aí E aí E aí